Los Angeles, Office of Special Projects and CIS Undercover. Buckle up. As Noites de Ação são na SIC. We'll be taking feeds for four cameras. Super cool toys. Los Angeles, I really gotta get one of these. No problem. Investigação Criminal Los Angeles, a partir de segunda-feira, na SIC. Este programa é patrocinado por Martini Rossato. E Toyota IQ Unique. Neste início de verão, a SIC oferece momentos de grande esplendor. Com as cores vivas das grandes ocasiões e as emoções fortes dos dias mais intensos. Na SIC, o início do verão é assim. Esta segunda-feira, prepare-se para um dia em grande na SIC. Vamos celebrar a chegada do verão no Companhia de Férias. Com Nuno Graciano, Mérgio Romero e José Figueiras. Uma emissão especial com início às 11 da manhã, em que vamos sortear um fantástico apartamento no Algarve. Junta a família e venha celebrar o verão. Com muita música, convidados especiais, humor e animação do princípio ao fim. Companhia de Férias. Segunda, a partir das 11 da manhã. Este programa é patrocinado por Verro Kill. Tratamento de verrugas. Lua Vermelha. Tudo o que ciste, sou pôr. Lá, 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 lá. As emoções estão ao rubro no colégio. E a verdade começa a rir ao de cima. Agora confessa. Confesso o que tu quiseste, não? Isabel vai finalmente descobrir tudo sobre Afonso. É isto que eu sou. Vampiro. E agora que o perigo aumenta. Lua Vermelha entra numa nova fase. E num novo horário. A partir de segunda-feira, viva as emoções de Lua Vermelha. Todos os dias, ao início da noite. São prontos? Lua Vermelha. Amanhã à tarde, na SIC. Este programa é patrocinado por Lone Board. A partir de segunda-feira à noite. Investigação criminal. Los Angeles. A verdade, meus senhores, é que tem havido aqui algo.